Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltamos a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Jogo difícil contra Goiás, jogo complicado que a gente vai precisar pontuar de qualquer maneira. Tô gravando esse vídeo anti-Atlético Mineiro e São Paulo, mas a gente já sabe que a gente tá fora do G6, então dá uma partida pra voltar ao G6, uma partida pra dar uma tranquilidade nessa briga pela sua última vaga na Libertadores. E vamos enfrentar um Goiás reforçado, mas um Goiás que também oscila no campeonato. É um bom Goiás, é um Goiás que surpreende. Se a gente perguntar de maneira geral qual a grande surpresa do campeonato, acho que muitos diriam que é essa equipe do Goiás. O trabalho do Jair novamente mantém o time na Série A, já tinha feito um trabalho legal no esporte, já tinha mantido o Juventude na Série A, vem se caracterizando por ser um treinador que salva cenários negativos. Então a gente vai falar mais ou menos de como o Atlético vai se comportar, essa é uma provável escalação que a Monique Villela acabou passando, e a gente vai falar sobre alguns detalhes desse jogo, beleza? Antes disso eu vou mandar um salve pra KTO Evolução Pisos e também pra United G. E, cara, eu acho que o começo que a gente tem que falar é que são duas escalações que se espelham, né? São dois, quatro, dois, três, um. Quatro na linha defensiva das duas equipes, dois volantes, uma linha de três e um centroavante. Duelo, inclusive, bem interessante entre Rote e Pedro Raul, um jogador que a torcida do Atlético pede bastante. Vamos começar falando como o Atlético, na teoria, se defende, só pra depois a gente usar um bom tempo pra falar do Atlético atacando. Então o Atlético provavelmente vai se defender num 4-4-2, que é mais ou menos isso aqui. O Gomura e Fernandinho fechando centro. Vitinho voltando aqui. Vitinho voltando aqui pra pegar o Maguinho. O Vitor Bueno voltando mais ou menos aqui pra encarar o Hugo. Sabe? Você tem o Deguinho encostando mais pro lado direito. Auremir ficando mais. Caetano no apoio aqui. Reinaldo no apoio aqui. Então, assim, esse deve ser o Atlético se defendendo, tá? Alguns alertas. Eu acho que, assim, além do Pedro Raul, né? O Pedro Raul é muito óbvio. É o vice-artilheiro do campeonato, já no marca dois jogos, mas, enfim, um jogador muito bom, de muita qualidade. Acho que o Pedro Henrique vai acabar ficando muito no Pedro Raul. Costuma ser assim, quando a gente pega um centro-avante mais pronto, um centro-avante mais consolidado. Você tem o Pedro Henrique perseguindo o Pedro Raul, Tiago Heleno ficando um pouco mais na sobra, né? Cara, assim, o Goiás deve vir muito na proposta de contra-atacar. Então, atenção com esses dois jogadores. Dada Belmonte e Vinícius, pontos de velocidade. O Dieguinho também é um jogador de saída rápida, um cara que atuou boa parte do campeonato como lateral, mas acabou vindo para o meio campo para até trazer um pouquinho mais de verticalidade, um pouquinho mais de qualidade para o meio campo. Então, você tem a peça mais cerebral do time, o Marquinhos Gabriel. Não faça um pouco o caso do Marquinhos Gabriel. O Marquinhos Gabriel é um bom jogador. Maguinho e Hugo são jogadores de muita profundidade, então nossos pontos vão ter que ficar bem ligados nele, né? Para não deixar esses laterais livres. Lembrando que a gente perde o primeiro jogo do campeonato entre Goiás e Atlético no primeiro turno, muito graças ao jogo lateral, né? Goiás conseguiu criar boas vantagens pelos lados do campo. Naquela época era o Dieguinho ainda lateral, no lado direito ali a gente sofreu bastante. Então, cuidado com o jogo aéreo, cuidado com essa velocidade, essa verticalidade nos contra-ataques, que eu acho que é o... Eu acho que acaba sendo o principal ponto de atenção ao Goiás. E, óbvio, é o paro de gol bem acima da média do Pedro Raul, que é um atacante dos bons, bicho. Que é um atacante dos bons. Agora a gente vai falar do Atlético atacando. A gente deve ter o Vitor Bueno no lugar do Canóbio, né? O Canóbio vinha assumindo essa posição pelo lado direito. Ou se não fosse o Canóbio, seria o Cuede, mas o Cuede está suspenso. Então, permanece o Vitor Bueno, que inclusive foi titulado na final da Libertadores, né? Então, não seria nem... Não seria nem inteligente a gente não ter o Vitor Bueno titular nesse jogo, cara. Foi titular na final da Libertadores. É porque alguma coisa... É porque alguma coisa ele tem, né? O Goiás marca mais ou menos assim. Aí, como eu acredito que o Atlético vai se posicionar? Vitor Roque entre os zagueiros. Espero que o Vitor Roque caia mais no Caetano, assim. O Reinaldo é um zagueiro muito físico. Pode criar alguma dificuldade ao Vitor Roque, sabe? Então, espero mais os duelos entre Roque e Caetano. Acho que o Roque tem condição de se dar melhor nisso. Terence aqui na entrelinha. Eu acredito que o Vitor Bueno vai jogar mais ou menos aqui. Kelvin aberto desse lado. Vitinho aberto do outro lado, sabe? O Goiás tem uma característica que o ponto inverso da jogada... Tipo assim... A jogada tá rolando pelo lado direito. O ponto inverso, o ponto do lado esquerdo, ele recompõe pra fazer uma linha de 5, sabe? Então, assim... De certa forma, é algo que protege mais o Goiás, mas gera um espaço maior aqui. Então, pode ser uma inversão a gente pegar um lance desprevenido. Mas o Goiás costuma defender com essa linha de 5. Você deve ter o Hugo Moura mais ou menos por aqui. O Fernandinho meio que fora do bloco. O Thiago Heleno e o Pedro Henrique. Eu gosto da opção de você ter Terence e Vitor Bueno por dentro. Acho que você ganha o poder de criação, sabe? Acho que você tendo dois meias, assim... Dois meias com boa capacidade associativa. Dois meias que tem capacidade de jogar nessa entrelinha. Eu acho interessante. Sempre é uma expectativa grande da gente ver Abner e Vitinho funcionando juntos. São dois jogadores que se entendem bem. Kelvin do outro lado também recebendo essa bola nas costas do Vinícius indo pra cima do Hugo. Que, assim, não acho um jogador do nível do resto do time do Goiás. Sabe? Acho que o Kelvin pode conseguir alguma boa vantagem. Forma uma linha de 5 pra atacar essa última linha do Goiás, né? Porque você tem Vitinho, Terence, Roque, Vitor Bueno e Kelvin. Você tem algo de jogo posicional aqui, né? Porque você acaba formando trios. Você tem Fernandinho, Vitor Bueno e Kelvin caindo mais pra direita. Abner, Vitinho e quem sabe o Hugo ou até mesmo o Terence caindo pela esquerda. Pode ser interessante. O Goiás, ele sofre muito em bolas por baixo na defesa. Por infiltração. Sabe? É por isso que eu tinha até pensado no Christian nesse jogo. Poderia ser uma alternativa boa. Mas fica um incentivo pro Terence entrar na área. Pro Vitor Bueno entrar na área. Sabe? É o momento que o Goiás, ele acaba sofrendo mais. Acho que é um meio campo do Goiás também com menos pegada. Se a gente for levar em consideração. Marquinhos, Gabriel e Diguinho não são jogadores, assim, de um nível de competitividade grande. Muito pelo contrário. São jogadores de um nível de competitividade bem pequeno. Então, assim, pode ser uma alternativa também pra gente conseguir em algumas situações. E, cara, acho que é um jogo pro Atlético ter principalmente coragem, né? É um jogo pro Atlético ficar um pouco mais com a bola. Ousar e abusar do Fernandinho. Sabe? Fazer esse jogo girar. Fazer esse jogo acontecer. Você vai estar mais protegido tendo o humor ali. Mas, Fernandinho de um lado. O Abner do outro gerando apoio. Sabe? Aproveitar Terence e Vitor Bueno se movimentando muito. Tendo coragem pra finalizar. Botar o Vitinho em mais... Opa! Tô fazendo cagadinha aqui. Botar o Vitinho no máximo de condições de um contra um que puder, sabe? Não deixar o Vitinho isolado. Acho que pode ser uma alternativa interessante. Também botar o Kelvin no máximo de situação na profundidade. Tentar fazer aquelas inversões que deu certo no Atletiba. Sabe? As inversões foram algo que o Atlético conseguiu se dar muito bem. O zagueiro aqui tá construindo. Inverte lá do outro lado. O zagueiro aqui tá construindo. Inverte lá do outro lado. Sabe? Faz com que o Atlético chegue bem no gol adversário. É... Assim, expectativa sempre muito grande em Terence e Rock. Jogadores decisivos. Jogadores que fazem o Atlético ter um poder de decisão maior. E os jogos contra o Goiás costumam ser jogos assim. Que o Goiás toma o primeiro gol. Ele não encontra tantas soluções pra te ameaçar, sabe? Então, o início intenso de jogo tem que ser uma alternativa. O Atlético precisa dar uma resposta depois de uma final de Libertadores perdida. Então, acho que é uma escalação ofensiva. Uma escalação pensando em ficar um pouco mais com a bola. Não é algo que o torcedor deve se incomodar nesse jogo da Arena Baixada. Agora é transformar essa escalação numa escalação que traga eficiência, né? Uma escalação que traga alternativas pra gente chegar ao gol do Tadeu. E eficiência pra quando a gente chegar, a gente botar essa bola dentro do gol do Tadeu. Então, assim, sinto que o Atlético vai ter um jogo difícil. Não esperem o jogo fácil nessa quarta-feira. Tanto defendendo quanto atacando. Acho que o Atlético vai ter ali cenários que vão ser complicados. Mas, enfim, de qualquer forma, imagino que o Atlético vai fazer um bom jogo. Espero que o Atlético faça um bom jogo. Reaja rápido mentalmente também. E toda a expectativa desse Terence, Vitor Bueno, Abder, Fernandinho. Todo mundo ali numa zona central. Acho que tem boa capacidade associativa, sabe? Acho que tem boa capacidade associativa de gerar muito jogo. De fazer as coisas acontecerem por ali. O que mais me incomoda nessa escalação é a permanência do Hugo Moura e do Pedro Henrique. Jogadores que foram muito mal na final da Libertadores. Pensaria em Eric e Matheus Felipe até pela final de Libertadores que o Matheus fez. Acho que seria justo pra substituir nesse momento. Valeu, rapaziada. Espero que todos estejam bem. Daqui a pouco a gente começa a live 3-Jogo. Forte abraço.